Você vai ganhar dinheiro só por ouvir música. E aí galera, beleza? Diagolanária trazendo mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu vou passar pra vocês um passo a passo pra você se cadastrar nessa plataforma que tá pagando. Já testei, já ganhei meus primeiros tokens e você já pode se cadastrar. Você vai ganhar dinheiro só por ouvir música. É isso mesmo, parece bom demais pra ser verdade, mas não é. Vou ensinar vocês a se cadastrar e fazer todo o passo a passo nessa plataforma aqui, que é uma plataforma completamente confiável. e verificada, tá? Você não precisa pagar pra fazer nada disso. Então não precisa ir com medo que tem que fazer investimento ou nada disso. E ela tem grandes patrocinadores e grandes investidores também. Aqui embaixo na equipe a gente consegue ver que até uma das embaixadoras é a própria filha do Silvio Santos. E além dos parceiros como Pulcoin, PancakeSwap e tudo mais, ela tem a verificação na Authentic, que faz o QC toda a verificação do projeto, beleza? É uma plataforma muito simples e fácil de usar e eu vou mostrar pra vocês aqui todo o passo a passo de login, cadastro e verificação dentro da sua MetaMask, beleza? É essencial que você fique até o final do vídeo pra você não perder nenhum detalhe e pra você não ficar com dúvida nenhuma. Caso mesmo assim você ainda fique com dúvida, bota nos comentários aí qualquer dúvida que você tenha. Eu vou estar tentando responder todo mundo aí pra poder ajudar vocês a conseguirem fazer os seus cadastros, beleza? Então rapaziada, eu vou espelhar a tela do meu telefone aqui agora e fazer todo o passo a passo com vocês. Beleza galera, essa aqui é a tela de login, eu já tenho uma outra conta, mas eu tô criando essa conta aqui agora pra poder ensinar pra vocês. Então a gente vai avançando aqui, tá? Spotify, beleza? Alcança o topo. Vamos lá rapaziada, aqui a gente vai se cadastrar. Então passo a passo de preencher como qualquer outra pessoa, vamos lá. Beleza galera, olha só, já preenchi todos os meus dados aqui, tá? Botei a senha e aqui embaixo, tá? Se você puder, bota meu código de afiliado aí pra você poder tá me ajudando, beleza? Você não vai pagar nada a mais por isso. Como eu falei pra vocês, o aplicativo é de graça, então você só botando meu código que tá aparecendo na tela aí e já vai estar me ajudando demais, tá? Cara, acabei de criar uma nova conta, a gente vai autorizar, né? A gente tem que autorizar o aplicativo dentro do Spotify. Eu vou levar com a minha conta do Spotify aqui agora pra tá autorizando. Cri aqui na minha conta principal, tá? Que é a conta que tá na tela pra vocês aí. Vocês conseguem ver que eu já tenho aqui 6.17 tokens, que já é o que eu fiz aqui no meu primeiro dia, que foi hoje, quando eu criei essa conta aqui. Já tenho até alguns indicados que eu mandei pra minha mãe, e mandei ali pra minha sogra, pra minha esposa, pra poder eu fazer o teste da indicação. E, galera, é muito simples, tá? Já vinculei meu Spotify, como eu mostrei pra vocês, né? Fiz a vinculação do meu Spotify e vai abrir essa tela aqui. Nessa tela que abre aqui pra vocês, você consegue ver, né, aqui, ó, três opções pra você ouvir. Vai ser essa música aqui, essa primeira música. Tem essa daqui, que é o Top 50, que é uma playlist, e tem essa outra aqui. Ó, a melhor maneira é você botar pra repetir, tá? Se você tiver um aparelho velho de telefone aí, bota pra repetir, cara. Pode deixar na tomada e pode deixar o dia inteiro repetindo. Cara, esses 6 reais aqui, eu vou mostrar pra vocês quanto tá valendo. Eu fui em pouquíssimo tempo, tá? Então, olha só. Vou abaixar o som pra não tomar nenhum copyright aqui, né, rapaziada? Vou botar aqui pra tá ouvindo. Assim que eu botei pra ouvir, ele já vai vir aqui direto pro meu Spotify. O que você vai fazer? Você vai botar pra repetir a música. Só que só consegue botar pra repetir quem é premium, tá? Então, se você tem a versão free do Spotify, assim que acabar, você tem que ficar dando play toda hora. Então, eu te aconselho botar na playlist que já tem uma quantidade de músicas ali que vai tocando direto. E você faz ali, mais ou menos, quanto tempo demora a playlist. Volta, bota pra começar de novo a playlist. E pra botar pra repetir, é bem simples. Você vai clicar nessa partezinha aqui de baixo, onde eu tô passando a setinha, onde tá tocando a música. E você vai clicar nessa setinha verdezinha aqui, ó. Já tá em repetir. Acendeu a setinha. Já está repetindo. Galera, é simplesmente isso, tá? Deixou tocando. Já vai começando ali a contar os ganhos, né, na plataforma pra vocês. E tá pagando, tá? A plataforma tá pagando. Vou mostrar pra vocês o token também. Pra você sacar, você vai precisar de uma metamask. Se você é inscrito aqui no canal, você já tem uma metamask. Se você não é inscrito no canal, se você não conhece o que é uma metamask, o que precisa pra isso, bota aqui nos comentários, que eu trago um videozinho rapidinho pra vocês, ensinando pra vocês a como fazerem uma metamask. Mas se você botar no YouTube e no Google, tem um montão de gente ensinando também, que é uma coisa muito fácil. Você consegue baixar no seu celular o aplicativo, ou botar a extensão aí no seu navegador do computador. Você vai clicar em perfil aqui no seu bonequinho. Aqui em perfil, rapaziada, vai aparecer pra você preencher os seus dados pessoais. Você vai botar em alterar dados pessoais. Você vai preencher essa lista aqui. E aqui na parte de baixo, você vai botar a sua carteira BEP20, beleza? Você pode botar ali qualquer carteira sua BEP20 e tá salvando, tá bom, rapaziada? Mas no resto é isso. É só você botar a sua carteira BEP20 e tá salvando. Voltando aqui na CoinMarketCap, a gente já consegue aqui, eu botei nos últimos sete dias, ver o valor do token, que ele saiu de 0.11. Deu um pico, cara, ontem, tá? No dia 15, ele deu um pico de 51 centavos, beleza? 0.51. E aqui a gente tá no momento agora a 0.39. Em menos, cara, foi... Gente, eu não sei quanto tempo foi, mas foi bem pouco tempo, tá? Em menos, sei lá, de meio dia, eu fiz ali 6 tokens que dá 2.30, beleza? Como eu falei pra vocês, isso aqui é uma renda passiva. Você pegando aí um dispositivo teu que tá largado, você pode deixar tocar o dia inteiro, 24 horas ali por dia, durante 30 dias. Eu garanto a você que você vai conseguir fazer mais, né, de 50 reais, e até mais de 100 reais ali, tranquilo, se o token se manter aí esse valor, beleza? É claro que o valor pode subir ou como pode descer, é um token, né? Isso ele sofre variações, como vocês podem ver aqui. Mas dá sim pra ganhar dinheiro, ele tá pagando. Assim que eu tiver os resultados aqui, eu vou trazer pra vocês aqui um saque, mostrando pra vocês tudo direitinho. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês pedem muitas plataformas ali que estão pagando, e essa plataforma tá pagando, tá pagando bem, tá? É uma plataforma com bastante gente influente por trás, empresas renomadas, e eu acho que vocês precisam conhecer essa plataforma, beleza? Não é público, tá? Não tô sendo pago pra isso. É realmente uma plataforma que tá pagando bastante. Eu achei interessante trazer pra vocês. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, bota nos comentários aí, né, se você tem alguma sugestão de outras plataformas como essa, que estão pagando. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, valeu, é nóis. E fui! Então comprar um gift card de Google Play personalizado com o valor ideal pra sua necessidade. No Rei dos Coins agora é possível personalizar os gift cards Google Play com o valor ideal pra você. Não perca tempo e venha conferir essa novidade. Acesse agora reidoscoins.com.br E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma